São as mulheres raízes Ofrondas muito elevadas Umas são sempre felizes Outras as mais desgraçadas As que amam na vida E as que só vivem camadas Sofrem as mais esquecidas Gozam ai sempre lembradas Eu quis alguém Que não me quis bem Agora também Não quero a ninguém De meu amor Deixaram perder Eu morro de dor Mas hei de esquecer No coração Das mulheres Quando um amor Se agasalha Ou dá milhões de prazeres Ou corta mais que a navalha Uma infeliz Quando ama Não há amor Igual ao dela Anda mais baixo Que a lama Ou sobe Ou sobe Mais que uma estrela Eu Quis alguém Que não me quis bem Agora também Agora também Não quero a ninguém Dei meu amor Deixaram perder Eu morro de dor Deixaram 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 Descobras Outras As que amam Na vida E as que sobe Bem amadas Oprem as mais decepitas, voltam mais sempre lembradas Eu que no lugar que não me quiser, agora também não quero ninguém Vem, vem, meu amor, te deixará perder, eu morro, me dou, mas vem, 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 vem No coração das mulheres, quando um amor se agavaria Ou dá milhão de prazer, ou corta mais que navalha O tamanho feliz quando ama, não há amor igual ao dela Anda, marcha, marcha, calama, ou sobe mais uma estrela Eu que no lugar que não me quiser, agora também não quero ninguém Põe, dê-i meu amor, te deixará perder, eu morro, te dou, mas vem, 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 vem Amém. São as mulheres raízes Ofrondes muito elevadas Umas são sempre felizes Outras as mais desgraçadas As que amam na vida E as que só vivem amadas Sofrem as mais esquecidas Gozam as sempre lembradas Eu quis alguém Que não me quis bem Agora também não quero ninguém Dei meu amor Deixaram perder Eu morro de dor Mas hei de esquecer No coração das mulheres Quando um amor se agasalha Ou dá milhões de prazeres Ou corta mais que navalha Uma infeliz quando ama Não amor igual ao vela Anda mais baixa que a lama Ou sobe mais que uma estrela Eu quis alguém Que não me quis bem Agora também não quero ninguém Dei meu amor Deixaram perder Eu morro de dor Mas hei de esquecer Mas hei de esquecer São as mulheres raízes Com frondes muito elevadas Umas são sempre felizes Outras as mais desgraçadas As que amam na vida E as que só vivem amadas Sofrem as mais esquecidas Gozam as sempre lembradas Eu quis alguém Que não me quis bem Agora também Não quero ninguém Dei meu amor Deixaram perder Eu morro de dor Mas hei de esquecer O coração das mulheres Quando o amor se agasalha Ou dá-lhe luz Anda mais baixa Anda mais baixa Que a lama Não sobe mais que uma estrela Eu quis alguém Que não me quis bem Agora também Agora também Não quero ninguém Dei meu amor Deixaram perder Eu morro de dor Mas hei de esquecer Eu morro de dor 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 Obrigado.